Iniciando a entrevista coletiva com o lateral esquerdo Gea Vitor, autor do primeiro gol da vitória do Botafogo diante do Juventude na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Gea, primeira pergunta. Parabéns pelo gol feito. Ano passado você viveu o melhor momento no Botafogo e não tinha uma reserva na sua posição à altura para substituí-lo. Quando necessário, obrigando até improvisações quando você não podia jogar. Agora, com a chegada do Patrick, você sente que não pode dar oportunidade para não perder a titularidade? A cada dia que a gente vem trabalhar, a gente vem sempre buscar dar o nosso melhor. Então, com a chegada do Patrick, acredito que quem ganha mais com isso é o clube, o elenco, que fica mais qualificado ainda. E futebol é isso, é essa disputa sadia e a gente tem que estar preparado sempre. Então, aumenta ainda mais o nível de disputa e quem ganha com isso é o Botafogo. A segunda pergunta para você, Gea. Como você avalia a postura do time diante do Juventude? É possível manter a constância durante as 37 rodadas restantes? O que fazer para não oscilar? Eu acredito que uma das palavras-chave da Série B é constância. A gente tem que sempre buscar, né? Está sempre ali fazendo bons jogos, sempre buscando o resultado positivo. São jogos muito difíceis, né? As equipes são muito bem preparadas, muito qualificadas. A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar, jogo a jogo, tanto dentro de casa quanto fora. Então, a Série B é muito difícil, então a gente sempre tem que buscar, sim, essa constância. E quanto mais a gente chegar perto, né? Beirar essa perfeição, a gente vai, sim, conquistar os objetivos aí da temporada. Gea, você falou na saída de campo que queria muito esse gol e estava há muito tempo lutando para que conseguisse voltar a marcar. Foi o seu primeiro gol no ano. O quanto esse tempo, sem fazer gols, estava te incomodando? Esse foi o gol mais bonito que você fez pelo Botafogo? É, assim, incomoda um pouco, né? Porque ano passado eu tive aí quatro gols, né? Durante a temporada, estava sempre podendo ajudar. Então, eu queria participar de uma forma mais direta. Então, eu sempre me cobro bastante também. Então, fiquei muito feliz com o gol. Saiu de uma bola parada, da falta, né? Que eu sempre treino. Estou sempre buscando aí melhorar cada dia mais a batida, né? Treinando. Também agradeço aqui quem sempre fica com a gente ali depois dos treinos, né? Os goleiros ajudando a gente ali, né? Então, isso é fruto de um todo. E é importante, né? Estar decidindo, assim, ajudando, né? De forma direta. E sobre o gol, eu acredito que possa ser sim, mas também tem um carinho enorme pelo gol contra o São Paulo, né? No ano passado, né? Na fase de classificação ainda. Foi um bonito gol. E tem também um caso curioso, né? Que, para quem é supersticioso, é um prato cheio. No ano passado, eu fiz o primeiro gol, né? Da Série C, de falta também, no canto do goleiro. E a gente teve o acesso. Então, espero... Nesse ano também aconteceu, vamos dizer, entre aspas, a mesma jogada, né? De falta também, no canto do goleiro, abrindo o primeiro gol da Série B. Então, espero que no final a gente possa sorrir junto aí, com acesso para a Série A. A próxima pergunta para você, Gia, parabéns pelo golaço. Torcedores do nosso programa falam assim, o Gia é muito bem no ataque, mas na defesa não é tão bem. O que você pode falar sobre isso? Nós, jogadores, a gente tem que estar sempre preparado, né? Para todo tipo de crítica e opinião. Eu respeito, mas eu estou sempre aqui, igual eu falei, no dia a dia, em busca dessa evolução, para estar sempre conseguindo esse equilíbrio, tanto atacando, quanto defendendo. E uma coisa que não vai faltar é a vontade de sempre estar preparado e melhorar ainda mais para ajudar a camisa do Botafogo, ajudar esse clube que vai ter uma... a gente vai ter aí uma sequência de jogos muito importante pela frente. A próxima pergunta para você, Gia, você não vinha cobrando todas as faltas nos jogos. A ordem vem do banco ou vocês combinam no gramado quem bate? A gente combina no gramado quem bate, chega ali eu, o Robinho, o Xuxa, né? A gente sempre treina bastante aí nos treinos, né? Também quero agradecer quem fica ali depois, né? Trabalhando ali com a gente, né? É sempre importante isso. E ali na hora a gente vê o posicionamento do goleiro, da barreira, né? E graças a Deus a gente pôde ter uma decisão, sabe, ali no momento e foi uma batida muito boa e pude ajudar aí diretamente. Gia, gostaria que você comentasse o lance do segundo gol. Uma bola praticamente perdida e você brigou pela disputa, se contundiu e ainda se levantou para participar. Comente o lance e como você está neste momento, pois acabou sendo substituído. É, foi uma bola ali que ficou entre eu e o lateral direito, né? Se eu não me engano dos caras. E teve uma dividida forte, o joelho dele acabou batendo na minha coxa e acabei tendo aquele famoso tostão, né? Paulistinha que o pessoal fala. É uma dor forte, né? Que estava me impedindo ali de continuar ajudando durante o jogo e eu tive que sair. Mas a gente está aqui e estamos sempre dando a vida, né? A gente não pode desistir a cada lance, então tentei até o final ali e a bola acabou sobrando também para o Xuxa e ele foi muito feliz na batida e a gente pôde aí fazer o segundo gol e conquistar a vitória. E a última pergunta para você, Jean. O foco no momento é a Série B, mas não dá para deixar de falar da Copa do Brasil. Você sente que o elenco jogou a toalha depois de perder do Santos? Ou ainda vocês colocam uma posição de esperança e otimismo de reverter essa situação no jogo do dia 26 na Vila Belmiro? A gente pensa jogo a jogo, né? Hoje, durante essa semana, a gente está pensando exclusivamente no Sampaio Correia, mas a gente não jogou a toalha, a gente tem total condição de ir lá na Vila Belmiro, reverter esse placar, até porque a gente vem de grandes jogos. Eu, particularmente, achei que a gente foi muito bem contra o Santos. Infelizmente, eles foram mais efetivos, mas a gente vai dar vida para conquistar essa classificação. Temos aí também o jogo contra o Juventude, que dá um alento muito bom. A gente se portou muito bem. Tenho que parabenizar a todos aí que foram muito bem dentro do jogo, a gente se comportou bem e a gente vai continuar trabalhando para conquistar os objetivos da temporada.